Bom dia a todos vocês. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença da imprensa maranhense e saudar muito especialmente a todos vocês, profissionais, que têm nos ajudado nesse momento com informações, com notícias, com orientações que são fundamentais para a sociedade maranhense. Essa coletiva é determinada pelo fato de termos tido, na noite de ontem, às 21 horas e 50 minutos, a confirmação do primeiro caso, a confirmação científica em laboratório da ocorrência do novo coronavírus no Maranhão. Esse caso foi identificado, é uma pessoa que está sem sintomas graves, encontra-se em isolamento domiciliar, ele e a sua família. Temos também um outro caso fortemente suspeito, ainda não confirmado, definitivamente, mas aí sim, com sintomas, ele se encontra nesse momento na UTI do Hospital Carlos Macieira, desde o dia de ontem. Então, nós estamos lidando concretamente com um caso com 100% de confirmação e um caso fortemente suspeito, o primeiro em isolamento domiciliar, ele e a sua família, e o segundo em tratamento no Hospital Carlos Macieira. E o paciente, no segundo caso, se encontra em estado estável, nesse momento, ainda que, evidentemente, com gravidade. Todos os procedimentos médicos que têm sido recomendados foram adotados pela equipe do Hospital Carlos Macieira. Esse fato leva que nós tenhamos a necessidade de adoção de novas medidas, não só por parte do governo do Estado, mas também das prefeituras, aqui representada pela Prefeitura de São Luís. E nós estamos, portanto, fortalecendo as ações preventivas. Nós acreditamos que isso cabe a todos, é um momento de união nacional. Há, nesse instante, infelizmente, um debate acerca da atuação dos governos estaduais em face de omissões do governo federal. Nós acreditamos que não é o momento de haver disputas políticas ou ideológicas desse tipo. O que está ocorrendo é que, infelizmente, uma parte do governo federal considera que nós estamos diante de uma gripezinha, diante de algo de menor importância. E isso tem levado a que, lamentavelmente, não esteja ocorrendo a adoção de medidas do governo federal com a velocidade necessária, em alguns casos. E nós temos, os estados e municípios, de assumir a responsabilidade pela adoção dessas medidas, exatamente visando proteger a população. Então, faço questão de mencionar que temos, por parte do Ministério da Saúde, até aqui, um clima de diálogo e de entendimento, tanto com o governo do Estado, como também com as prefeituras municipais. E nós desejamos que outros órgãos federais adotem a mesma postura que o Ministério da Saúde tem adotado. Nós já havíamos, anteriormente, determinado a suspensão das aglomerações, grandes aglomerações, também das aulas. Tentamos, judicialmente, a interrupção das atividades do aeroporto, dos aeroportos. Infelizmente, a Justiça Federal negou esse pedido do governo do Estado. Começamos, na manhã de hoje, as operações visando ao controle de transporte interestadual de passageiros em ônibus. Já começamos isto por atuação da Polícia Militar. Determinamos o isolamento domiciliar compulsório de todas as pessoas que tenham sintomas de gripe por 14 dias. E fizemos o decreto de calamidade pública. Neste momento, estou editando um decreto que trata sobre interrupção de atividades comerciais, de um modo geral, lojas, shopping centers e similares. Há uma ressalva no sentido de que os municípios podem dispor sobre as suas peculiaridades locais, porque são 217 cidades, mas a determinação estadual é nesse sentido da interrupção das atividades comerciais, com exceções dos serviços essenciais. Marcadamente, aqueles de comércio de alimentos, esses não serão paralisados. Combustíveis também não serão paralisados. Paralisados também como as atividades relacionadas à saúde, laboratórios, hospitais, naturalmente, esses continuarão a funcionar. Os órgãos públicos estaduais serão paralisados, aqueles não essenciais. Vão continuar apenas aqueles essenciais, a exemplo da própria Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança e assim sucessivamente. A função dessas medidas é diminuir a circulação de pessoas. Basicamente, é isso que nós estamos visando agora. Ampliar as medidas de distanciamento social. É muito importante frisar isso à sociedade, porque essa é a prevenção mais eficiente. Toda a literatura internacional nesse momento mostra que quanto mais distanciamento social entre as pessoas, quanto possível, isso determina a diminuição da curva de proliferação do coronavírus e isso é vital para garantir a capacidade de atendimento das redes de saúde. Uma vez que se a curva for muito íngreme, ascendente, muito rapidamente, pode haver, inclusive, uma sobrecarga insuportável do sistema de saúde, como nós estamos vendo em outros países. Então, é muito importante frisar que nós visamos diminuir a curva de transmissão para que o sistema de saúde possa suportar os casos que normalmente já precisam dos serviços hospitalares e também as demandas acrescidas eventualmente face do coronavírus. Sobre bancos, eu recebi uma notificação do Banco Central dispondo que atividades bancárias dependem exclusivamente de decisão do governo federal. A princípio, e vejam, a princípio, eu coloquei no decreto que nós vamos aguardar a atuação dos órgãos federais, ou seja, sobre bancos, sobre aeroportos, nós vamos aguardar aquilo que o governo federal diz que vai decidir. Evidentemente, se ao longo da semana houver omissão do governo federal e houver também o agravamento do quadro sanitário, eu irei reexaminar, inclusive porque consideramos que se houver omissão do governo federal, o artigo 23 da Constituição autoriza o governo do Estado e também as prefeituras a agirem subsidiariamente, ou seja, para suprir as lacunas derivadas de eventual inércia federal. Então, objetivamente, a princípio, não há determinação minha, nesse momento de que os bancos paralisem na segunda-feira, vamos aguardar o que o governo federal decide a esse propósito. Sobre leitos hospitalares, faço questão de lembrar que a imensa maioria dos casos de coronavírus não demandam internação hospitalar. A estatística internacional é que 80%, aproximadamente, dos casos são tratados em casa, porque as pessoas não desenvolvem sintomas graves. O que nós fizemos? Nós estamos ampliando a oferta de leitos, tanto de internação normal, como também de leitos de UTI. Falando apenas do governo do Estado, nós temos, neste momento, mais de 100 leitos de UTI bloqueados e disponíveis para coronavírus. 100 leitos de UTI que estão disponíveis, e faço questão de frisar isso, porque, lamentavelmente, às vezes, há correntes de fake news e algumas pessoas, sem informações adequadas, emitem declarações erradas. Neste momento, nós temos, na rede estadual, e temos também, na rede municipal, e, na rede particular, outros tantos leitos de UTI, mas apenas na rede estadual, nós temos mais de 100 leitos em todas as regiões do Maranhão, nos nossos hospitais regionais e macro-regionais. E vamos, claro, continuar esta ampliação na medida que os casos apareçam. Desses 100 leitos de UTI, nós temos, neste momento, um leito ocupado, que é este do Hospital Carlos Macias. Tivemos a oferta pelo Ministério da Saúde de mais 40 leitos. Nós estamos aguardando que o Ministério da Saúde envie este material, se comprometeu de nos enviar. Até agora, apenas o Estado do Rio Grande do Sul, segundo soubemos, recebeu este material. E nós aguardamos que o governo federal envie, e, com isso, nós vamos poder ampliar leitos em outras regiões do Maranhão, como nós temos procurado atingir todo o nosso território regionalmente. Sobre, e, portanto, eu quero frisar isto, não há motivo para pânico neste momento, porque nós não temos ainda casos de internação que superlotem a rede que está disponível. E nós vamos atualizando isto caso a caso, porque nós determinamos, no caso do governo do Estado, a paralisação, a partir de agora, das cirurgias eletivas, para que nós possamos, com isso, ter leitos disponíveis. A princípio, consultas irão continuar, porque nós consideramos que as pessoas têm outras doenças. Então, na rede estadual, nós vamos prosseguir com as consultas, marcadamente as emergenciais, para que, com isso, a gente possa manter a rede funcionando. Claro que, se houver expansão do coronavírus, aí outras medidas serão adotadas a esse propósito, tanto por parte do governo do Estado, como por parte das prefeituras, que dispõem das suas próprias unidades hospitalares. Acerca de vacinação, eu vou pedir, em seguida, para o secretário Lula Filho, da Prefeitura de São Luís, falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas quero dizer que nós demandamos dos deputados federais e senadores do Maranhão que fossem ao Ministério da Saúde em busca de doses adicionais de vacina. Conseguimos uma pequena ampliação, estamos lutando para que o Ministério da Saúde envie mais vacinas. É importante lembrar que esse é um sistema articulado. O Ministério da Saúde compra, repassa os estados, os estados entregam aos municípios. Então, o secretário Lula Filho pode detalhar isso em relação ao município. E nós continuamos apelando para que haja mais vacinas que são úteis para o H1N1. Essa vacina não se aplica ao novo coronavírus, mas é importante para o H1N1. E em face dessa ampliação, nós teremos o início da vacinação na segunda-feira. O secretário Lula Filho depois pode passar mais detalhes. Faço apenas um apelo, sem pânico. Nós temos, nesse momento, para os grupos de risco, idosos e crianças, uma oferta de centenas de milhares de doses de vacinação. E o Ministério da Saúde se comprometeu a mandar mais doses de vacinação para que a gente possa prevenir situações na próxima segunda-feira. E, finalmente, peço a ajuda de toda a sociedade para não divulgar, sobretudo, áudios de WhatsApp, porque isso não ajuda, isso atrapalha, isso difunde informações falsas. Não quero discutir se as pessoas são bem intencionadas ou não. Não quero discutir isso. O certo é que isto objetivamente conduz à disseminação de notícias que atrapalham a atuação da sociedade e, sobretudo, dos profissionais de saúde. Então, nós temos transparência absoluta. Não há nenhuma determinação e nem poderia haver, por parte do governador ou de qualquer outra autoridade, que haja omissão de casos ou algo parecido, porque isso, inclusive, seria impossível. Então, todos os casos confirmados estão sendo comunicados oficialmente, assim como os casos suspeitos, os casos que estão aguardando definição laboratorial. E, finalmente, quero fazer uma homenagem muito viva, muito comovida aos profissionais de saúde do nosso Estado. Porque nós estamos vendo, em muitos estados, em muitos países, situações limites. E, até aqui, eu faço questão de registrar que nós contamos com uma colaboração decidida e comovente dos profissionais de saúde do Maranhão. Tenho reunido pessoalmente com tais profissionais, tenho eu mesmo visitado as unidades hospitalares, conversado com esses profissionais de saúde. São pessoas como nós que estamos, nesse momento, nessa coletiva, aqueles que nos acompanham, mas não têm se recusado a cumprir seus deveres cívicos e profissionais. E merecem o nosso reconhecimento social. Porque, claro, todos nós temos críticas aos sistemas públicos, de um modo geral, inclusive ao sistema público de saúde. Mas é em momentos de crise, de dificuldade, que nós estamos vendo que esse sistema é imprescindível. Porque, se ele não existisse, aí, sim, nós estaríamos vivendo uma situação de caos absoluta. E, neste momento, há profissionais de saúde tratando de casos graves e estão lá, com os equipamentos de proteção individual, os EPIs que nós estamos destinando, mas, sobretudo, com muita seriedade e muito amor no coração. Então, eu peço que haja, por parte dos maranhenses, um reconhecimento do papel dos profissionais de saúde e aqueles, de acordo com a sua fé, rezem e orem por esses profissionais de saúde, porque nós precisamos deles. O papel das autoridades públicas é coordenar esse trabalho. Mas quem executa, concretamente, são aqueles que estão nas nossas unidades hospitalares. E eu quero manifestar, em nome de 7 milhões de maranhenses, a minha gratidão a esses profissionais de saúde pelo que já estão fazendo e por aquilo que eu tenho certeza vão continuar a fazer. O secretário Carlos Lula. Bom dia a todos. Eu queria complementar só em relação aos pacientes. Ontem, o governador falou do paciente que a gente tem no Hospital Carlos Maceira. Ele não é caso confirmado. É um paciente de 59 anos. O painel viral dele é todo negativo. Então, a gente está esperando a confirmação do exame do coronavírus. É um paciente que está estável. Toda a família também vai submeter ao teste, a testagem, e já está isolado. Em relação ao caso confirmado, ele tem sintomas leves, está em casa. Ele veio de um voo de São Paulo, se submeteu à quarentena, fez o teste no nosso centro de testagem, e a ele e seus familiares, todos os familiares com quem ele teve contato, todos eles estão em isolamento e serão novamente testados. A esposa também fez o teste, deu negativo. Esse teste vai ser repetido para ver se há uma contraprova para a confirmação ou não do caso dela. De todo modo, essas são as informações que a gente poderia dar, até para preservar o sigilo dos pacientes. E a gente tem certeza que o sistema está pronto. O governador ontem anunciou que a gente tem mais 30 leitos de UTI, que a gente vai equipar mais no hospital HCI, que a gente está montando já, para voltar ao hospital exclusivamente para o coronavírus. Ele vai começar a funcionar já na segunda-feira, a gente está em regime de mutirão, lá no hospital HCI, ele fica atrás do Roque Santeiro, próximo ao hospital São Domingos. São 100 apartamentos, mais alguns leitos de UTI, então a princípio a gente pode equipar ele completamente, só para o cuidado com o coronavírus. Bom dia a todos, bom dia governador, bom dia secretário Carlos Lula. Antes de entrar no tema vacinação, eu gostaria de reforçar e assinar embaixo duas falas do assentista do governador. Primeiro, não precisa pânico. Nós estamos todo dia trabalhando, monitorando e com as equipes avaliando cenários e impactos, no pior cenário possível. É essa a realidade que estamos trabalhando. Mas precisa sim toda a cautela da população, toda a adesão da população. É preciso isolamento domiciliar. Nenhum esforço que estamos fazendo será suficiente se a população não fizer a sua parte. Tem aniversário hoje marcado em condomínios. Condomínios estão fora da nossa jurisdição. Para que aniversário num momento desse reunir pessoas? Tem pessoas jogando bola uma hora dessa na praia. Para que sair de casa para jogar bola nessa hora? É preciso levar a sério. É preciso isolamento domiciliar. Sem isolamento domiciliar, todo o nosso esforço pode ser em vão. E a gente conta com a população. E o segundo ponto, governador, que eu quero parabenizar pela sensibilidade. Tanto eu quanto o secretário Carlos Lula falamos todo dia. Se não tivéssemos a equipe que temos na saúde, esse nosso desafio seria muito maior. Então, graças a vocês, cada um profissional de saúde, que está sim receioso, que está sim com medo, mas mais do que isso tem seu senso de missão, acima de tudo prevalecendo nesse momento. Conte com o nosso suporte, conte com o nosso apoio, porque a gente conta com vocês. E graças a vocês, a gente está indo para essa luta com muito mais confiança. Então, dito isso, eu quero entrar no tema imunização. A campanha nacional, como o governador falou, é uma articulação das três esferas. Muitas pessoas perguntando por que a gente limitou a idade de crianças, por que a gente limitou público-alvo, por que a gente não vacina professor agora. Quem define calendário é o Ministério da Saúde, que repassa doses para os municípios, para os estados, de acordo com a quantidade de habitantes dentro daquele perfil-alvo, que repassam para os municípios obedecendo os mesmos critérios. Se a gente fosse vacinar todos que querem e precisam, as doses acabariam no primeiro dia, deixando muita gente que realmente precisa sem a dose. O governador, numa atitude acertada, articulada com a bancada do Maranhão, solicitou ao Ministério de Antecipação de Crianças, que estava previsto para 9 de maio, na terceira etapa. E dentro do clamor que a gente percebe na sociedade hoje, os pais preocupados com o filho, porque a gente sim tem muitos casos de H1 em 1 hoje, 28 confirmados, o que é um número importante a ser considerado. O governador solicitou que nós, aqui no Maranhão, antecipássemos as crianças de 9 de maio para 23 de março, que foi o que foi feito e amplamente divulgado. Então, o público-alvo a princípio, que seria idosos a partir de 60 anos, e profissionais da saúde, ganhou também crianças de 6 meses a menores de 6 anos. O que é que isso acarreta? Só esse público de crianças são 86, 85 mil pessoas. Em São Luís. São Luís recebeu 85 mil doses para a primeira campanha. Então, o Estado pediu reforço. A União já mandou uma parte do reforço. Mas é preciso mais e nós faremos essa gerência junto ao Ministério da Saúde para receber mais doses. Nós teremos vacina para todos os públicos-alvos. Nós temos, e eu quero deixar bem claro isso, dois meses de campanha. Não precisa a população se desesperar e correr todo mundo para os postos de saúde nesse primeiro momento. Porque isso vai gerar exatamente um efeito contrário do que a gente está prevendo. A vacina, a campanha de imunização é para proteger as pessoas. Se todo mundo sai de casa no mesmo momento, a gente expõe ao risco milhares de pessoas que podem, em vez de sair protegidas, saírem infectadas. E é isso que a gente não quer. Então, a gente faz um apelo à população. São dois meses. Temos 68 salas de vacina em São Luís. Vamos, com as outras estratégias, chegar a 80 pontos de vacina. Montamos equipe para vacinar pessoas acamadas que não podem sair para vacinar. Pessoas com dificuldade de locomoção que também não podem sair ao posto de saúde. Estamos fazendo parceria com farmácia para que possam vacinar em áreas que a gente não tem UBS. Já começamos agora, segunda-feira, com duas farmácias, a PagMenos Luxo de João Paulo e a PagMenos do Coutinho Alianil, próximo daquele ecoparque. Além disso, também estamos montando um sistema de drive-thru. Só fechando o local para a gente divulgar. As pessoas vão poder ir nos seus carros, desce, vacina, entra no carro e sai. Então, podemos ter fila de carro, mas sem o contato muito próximo das pessoas. São uma série de estratégias que estamos trabalhando junto com o governo do estado para que a gente possa fazer a maior quantidade possível de ofertas, de possibilidades e diminuir a quantidade de pessoas na rua. Então, refaça o apelo. Não saiam de casa todos no mesmo momento. Quase todas as nossas unidades, nós estamos vacinando em salas diferentes, crianças e idosos. Só não conseguimos em algumas que não tinham sala disponível. Mas quase todos estamos separando. Além disso, escolas que estão sem aula, a gente já está começando a montar estrutura também com a equipe do estado para que a gente possa usar aquela unidade escolar para ser ponto de vacinação. Então, todas as estratégias estão sendo montadas pelas duas equipes, imunização do município e imunização do estado para que a gente oferte a maior possibilidade possível. Mas se não tivermos apoio da população, mais uma vez, vamos expor todos aos riscos. E a melhor maneira, talvez a única maneira, da gente não ter a curva ascendente que tem hoje em quase todos os países, inclusive no Brasil, é isolamento social. É isso que a gente tem pedido a todos. Por favor, fique em casa. Se o governador acabou de anunciar o decreto de fechamento do comércio, lógico que é uma escolha muito difícil para qualquer governante. Lógico que é uma escolha difícil para qualquer gestor público. Colocar em risco a economia de uma cidade, de um estado, mas é porque a saúde pública está em primeiro lugar. Então, empresários, é hora de utilizar a criatividade. As pessoas vão estar em casa e precisando de uma série de serviços, deliveries, o que for. Montem estratégia. Não estamos quebrando o comércio. Não podemos ser acusados de estar quebrando a economia. Nós estamos protegendo a população, que é o nosso papel nesse momento. Obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Por ordem de inscrição, nós temos a TV Cidade, a jornalista Vanessa Fonseca. Bom dia a todos. Na verdade, eu só queria saber a questão de dados atualizados, tantos de casos suspeitos e descartados da Covid-19 aqui no Maranhão. O boletim vai ser divulgado ainda hoje pela manhã, logo após a entrevista coletiva, como a gente estava fazendo durante todos esses dias. Certo? Nós temos aproximadamente 230 casos suspeitos suspeitos no Estado. E mais de 130 descartados. E mais de 130 descartados. E eu vou confirmar. E fazendo questão, eu vou dizer que os casos são investigados diariamente. Nós temos o laboratório central e nós temos também o apoio do Instituto Evandro Chagas, que é um órgão federal sediado na cidade de Belém. Só para vocês entenderem um pouco em relação à demora na análise dos exames. O governo federal só entregou ontem o kit ao Maranhão. Ele demorou para entregar os kits para que os laboratórios locais pudessem fazer os exames. Então, os nossos exames, o resultado deles não dependem da gente. Eles dependem do laboratório Evandro Chagas, que fica em Belém-Pará, que faz todo o norte e parte do nordeste. Então, à medida que o Ministério da Saúde entrega os kits para os laboratórios locais, é que os laboratórios locais podem começar a iniciar a fazer os testes a nível local. Então, a partir de hoje, a gente já vai ter condição de ter isso em tempo mais rápido, porque a gente não vai precisar enviar as amostras para o IEC em Belém. O IEC é o Instituto de Maranhão. O IEC é o Instituto de Maranhão. E nós, de fato, como disse o secretário Lula, Carlos Lula, nós estamos esperando esses insumos do Ministério da Saúde, porque é quem faz as compras. Passo questão de lembrar que há um problema de oferta mundial de insumos. Inclusive, o governo do Estado, nesse momento, compra insumos. às vezes, com um preço de 500% ou 1.000% maior do que o preço que normalmente era praticado. Porque há uma escassez de oferta no planeta. Os governadores do Nordeste pediram a ajuda da Embaixada da China, um documento conjunto do qual eu sou signatário, exatamente para que, havendo decréscimo de casos lá, eles possam, inclusive, enviar insumos para ajudar o Ministério da Saúde e, com isso, chegar aos estados municípios. Bom, jornalista Regina Souza, TV Mirante. Bom dia a todos. Governador, a gente fala na quantidade de leitos e o Maranhão está se preparando, a gente vem acompanhando isso. Mas a gente ouve muito do interior do Estado, por exemplo, essa concentração está no eixo central, na capital, está em Peratriz. Como é que está sendo trabalhado com os outros municípios no caso de registrar casos da Covid-19 e que precise de internação? Como é que o governo está alinhando com os municípios essa questão? Eu farei, na próxima segunda-feira, uma conferência virtual via internet com todos os prefeitos maranhenses que queiram participar. Nesse momento, nós temos a oferta dos hospitais regionais e macro-regionais. Em todos os hospitais que o governo do Estado mantém, em todas as regiões, nós temos leitos, nesse momento, bloqueados para coronavírus. Por vezes, há a seguinte indagação, são suficientes? São suficientes hoje. Exatamente por isto que nós estamos adotando medidas preventivas, exatamente para que não haja o alastramento de casos. Por que eu digo que eles são suficientes hoje? Porque eles estão vazios, graças a Deus. Então, nós não podemos imaginar ficar arbitrariamente, lamentavelmente, há, inclusive, autoridades públicas que se dedicam a espalhar análises equivocadas, dizendo que o número não será suficiente. Ninguém pode prever isto neste momento. Então, nós temos, o fato é que, nos nossos hospitais regionais, macro-regionais, em todas as regiões do Maranhão, nós temos, neste momento, leitos vazios, aguardando a hipótese, a possibilidade de internação de coronavírus. Além dos leitos dos municípios, eu estou falando dos leitos do governo do Estado. assim que houver a chegada do Maranhão, dos 40 leitos que o Ministério da Saúde se comprometeu com o Maranhão e com outros estados, esses leitos serão montados nesses hospitais regionais, exatamente por ampliar. Nós temos, por exemplo, hospitais regionais que, a princípio, faço questão de frisar, sublinhar, a princípio, tem dois leitos vazios para eventualidade de coronavírus. Esses dois podem virar 10, porque nós temos oferta, se houver demanda. E ainda assim, quando houver a destinação desses 40 leitos do Ministério da Saúde, que eles comprometeram de enviar na próxima semana, nós vamos destinar exatamente para esses hospitais regionais, de modo que o território maranhense esteja sempre aumentando a quantidade de leitos, porque o secretário Lula Filho tem inteira razão, o mais importante é distanciamento social, prevenção, informação, e ao mesmo tempo, caso haja a configuração de centenas de casos, nós temos a oferta de leitos suficiente. Faço questão de mais uma vez frisar, não é todo caso de coronavírus que vai para a UTI, é importante dizer isso, porque a pessoa ouve 200 casos e tem 100 leitos, não, 200 casos, a estimativa na China, na Itália, nos Estados Unidos, em São Paulo, é que se nós temos 200 casos, nós estamos falando de 10 leitos de UTI, porque 5% de 200 dá 10, então nós temos 100, então nós temos uma preparação hoje suficiente para esse primeiro momento e esperamos que não seja necessária, que a expansão ainda maior, mas se for necessária, farei. A jornalista Hugo Viegas da TV Difusora. Bom dia, bom dia a todos, governador, o presidente, o senhor acabou de anunciar várias medidas, inclusive, uma bem forte como a questão do comércio, o presidente criticou atitudes tomadas, medidas tomadas pelos governadores, disse que inclusive só faltou o governador a decretar a independência do seu estado e que a economia não pode parar, como é que o senhor responde a isso? Nós estamos preocupados com a vida das pessoas, porque a economia é importante, porque ela serve às pessoas, então a vida é o bem fundamental, se as pessoas morrem e adoecem, não é a economia que resiste, então nós temos que ter hierarquia de prioridades e nós temos que ter seriedade, o que os governadores de um modo geral estão fazendo é suprir omissões que o governo federal deixou em razão das atitudes equivocadas do presidente da república, ele, lembremos, fez um voo que trouxe dezenas de infectados aos Estados Unidos sem nenhuma necessidade, uma viagem totalmente dispensável e que trouxe o vírus para o coração do poder, nós tivemos a paralisação de grande parte do governo federal, do Senado, da Câmara em razão deste voo, ora, dias seguintes em vez de fazer um recolhimento, uma quarentena, o presidente da república convoca, participa de manifestações de milhares de pessoas e ele próprio comparece. Então, lamentavelmente, em razão dessa visão extremista que ele tem, ele acabou criando no governo duas orientações, nós temos o ministro da saúde tentando trabalhar e dizendo é grave, e nós temos o presidente da república atrapalhando o trabalho do próprio ministério da saúde de fazer com que outros órgãos federais não hajam. Por exemplo, nós tivemos que entrar na justiça e conseguimos uma decisão favorável para fazer inspeção sanitária no aeroporto, porque é um órgão federal e nós não tivemos essa autorização. Sem nenhum ônus para o governo federal, é dever deles, nós entramos na justiça para nós cumprirmos o dever deles, que seria fiscalizar os passageiros de aviões nos aeroportos. Então, o que nós desejamos, os governadores têm dito isto, todos, e eu faço questão de ratificar, é que o governo federal, marcadamente, o presidente da república, mude a atitude num quadro de crise sanitária e de gravíssima crise econômica daí derivada, é muito atípico, indesejável, que não tenha ocorrido até o presente momento nenhuma reunião dos governadores. O Brasil é um país gigantesco, são 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados, são 27 governos, 5.500 municípios, 5.570 municípios. Então, é óbvio que é dever, assim como eu farei na segunda-feira, uma teleconferência, um debate virtual com os prefeitos, nós estamos esperando que o ministro da economia chame os governadores para discutir medidas econômicas, nós estamos esperando que outras autoridades federais que controlam aeroportos, por exemplo, chamem, discutam conosco, como o ministro Mandetta tem feito. Nós temos um canal aberto da Secretaria de Estado da Saúde com o Ministério da Saúde. Infelizmente, é uma atitude individual do presidente da República que nós torcemos para que mude, porque nós não queremos fazer disputa política neste momento, porque nós temos responsabilidade. Não é hora de brigar com a China, não é hora de brigar com governadores, é hora de brigar contra o vírus, brigar contra a pandemia, é hora de preservar a saúde das pessoas, cuidar dos profissionais de saúde. Essa é uma atitude patriótica, essa é uma atitude séria. E é isso que nós estamos esperando que o presidente da República passe a adotar daqui para frente ainda há tempo. E é dever dele, dele e só dele, porque por mais que nós façamos, não podemos fazer sozinhos. E essa é uma solidão muito dura que nós enfrentamos hoje. Nós estamos, os governadores, lutando para nos coordenarmos em grupos de WhatsApp, em conferências quase que diárias que nós estamos fazendo, exatamente para suprir essa ausência de coordenação nacional que nós esperamos que o presidente da República e toda a sua equipe, não só o ministro da Saúde, assumam a partir desse momento. A última jornalista inscrita, Luciene Vieira, Jornal Pequena. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário Carlos Lula. Sobre o idoso confirmado, eu queria saber quando ele chegou de São Paulo, qual a idade dele, onde ele estava em isolamento até que fosse feito o teste, se ele é de São Luís ou o que veio fazer na cidade. Ele é residente em São Luís, ele veio no voo de segunda para terça-feira, a gente vai entrar em contato. Hoje, já está entrando em contato, na verdade, nessa manhã, a equipe de vigilância já está cuidando de entrar em contato com os passageiros do voo. A TAM já nos forneceu a listagem, então a gente está entrando em contato com os passageiros do voo. Ele não teve sintoma, nenhum sintoma grave, ele teve a tosse, um pouco de coriza e resolveu permanecer em isolamento domiciliar. Isso foi fundamental. Desde o momento que ele chegou de São Paulo, ele chegou com coriza, veja só, ele não teve febre, ele não se sentiu mal, não teve falta de ar, mas ainda assim, ele resolveu permanecer em isolamento. Ele só saiu de casa para ir ao centro de testagem. E aí também o acerto, porque muito provavelmente seria um paciente que a gente não ia encontrar sem o centro de testagem, porque ele não ia ao hospital. Ele não iria ao hospital fazer exame porque ele não teve nenhum sintoma. E aí ele, nenhum sintoma grave, ele não iria ao hospital, ele não iria para a UPA. Então, ele foi ao centro de testagem, fez o teste, ele expôs, o dele deu positivo, o dela deu negativo. Mas ambos permanecem em isolamento domiciliar. É importante explicar, pessoal, que nós temos duas equipes, como até o secretário Lula disse. Nós temos a vigilância sanitária, que atua na prevenção e no acompanhamento desses casos. E nós temos a assistência, que são os hospitais, os leitos, etc. No caso, quando uma situação identificada, como esse paciente confirmado e esse outro fortemente suspeito, a vigilância sanitária passa a atuar em relação ao paciente, claro, a sua família e identificar o máximo quanto possível todas as pessoas que com ele tiveram contato. Como nesse caso confirmado, se trata de um passageiro de um voo e foi confirmado ontem à noite, hoje pela manhã a empresa aérea nos forneceu a lista e nesse momento há uma equipe da vigilância sanitária fazendo contato para que essas pessoas compareçam, sejam examinadas e com isso a gente possa também identificar e impedir a chamada transmissão comunitária. O que é a transmissão comunitária? É quando a gente perde o fio da meada, a gente já não sabe que é o caso que o próprio Ministério da Saúde divulgou que alguns estados já estão assim, São Paulo, por exemplo. Ou seja, ninguém sabe mais quem contaminou quem. Como neste momento inicial nós pudemos ainda fazer a trilha, o caminho, nós estamos lutando para fazer a trilha com o objetivo de o máximo quanto possível isolar todas as pessoas que possam apresentar sintomas e com isso a gente minimizar o contágio. Esse é o sistema que está em funcionamento e nós acreditamos que ele é um sistema que pode fazer com que a gente proteja a sociedade e evite a explosão de casos. A nossa luta agora é impedir com prevenção, educação, colaboração da sociedade, isolamento, distanciamento social, vigilância sanitária, e o nosso objetivo é impedir que o vírus se multiplique. Se forem poucos casos, a gente vai controlar esses casos, a rede hospitalar vai ser suficiente e a gente vai ultrapassar essa crise se Deus quiser. Agradecemos a presença de todos e assim que tiver novas informações, uma nova coletiva será convocada. Eu queria fazer apenas um pedido que eu sublinhar. Há, nesse momento, várias correntes de oração se formando nas várias igrejas do Brasil, outras confissões religiosas, isso é muito, muito importante. De acordo com a fé de cada um, de acordo com a confissão religiosa, nós confiamos no bom senso das autoridades eclesiásticas para evitar aglomerações, mas individualmente nas suas famílias é muito importante orações em favor, sobretudo, dos profissionais de saúde do Maranhão. Muito obrigado. E quero também aplaudir os profissionais de imprensa. Muito obrigado a vocês. Obrigado.